Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a preceitável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a preceitável vai andar Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, a preceitável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a preceitável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a preceitável vai andar Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, a preceitável vai andar Vai ок, vai ano Vai ок, vai ano Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal